Olá, olá, acabamos de chegar. Olá, olá, como é que você está? Olá, olá, liguei a TV para aprender com a professora Daniele o que vamos fazer. Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Educação Infantil aqui no Escola.Rio. Eu sou a professora Daniele e vim mais uma vez para brincar e aprender juntinho com vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje abrindo o nosso baú dos sonhos. Vocês sabem que ele é um baú encantador. Então, vamos ver o que o nosso baú trouxe hoje? Vamos lá, que eu estou curiosa. Uau! Temos um guarda-chuva e uma caixa bem pesada. Um guarda-chuva e uma caixa? O que será que esse baú quer falar para a gente? Vamos ver. Parece que tem um bilhete. E tem mesmo. Está com o meu nome, Daniele. Então, eu vou ler o bilhete, né? Acho que tem explicando o que o guarda-chuva vai trazer para a gente hoje. Vamos ver. Hum! Olá! Sou um guarda-chuva mágico e vou descobrir tudo o que você mais gosta. Me gire como uma roleta, leia a palavra, depois é só abrir a caixa, que a mágica vai acontecer. Assinado, guarda-chuva mágico. Gente, vocês viram? O bilhete está falando que eu tenho que abrir o guarda-chuva. Então, vamos lá. Uau! Tem palavrinhas escritas aqui. Está mandando eu girar o guarda-chuva como uma roleta. Então, eu vou começar essa mágica. Vamos lá? Hum! Brinquedo! Será que o guarda-chuva vai descobrir o meu brinquedo preferido? Vamos ver aqui na caixa. É uma caixa mágica. Hum! 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 Tem uma bola! Realmente! Eu adoro brincar com bola. Eu jogo a bola para os meus gatinhos e brinco com os meus amigos. Amo brincar com bola. Realmente! O guarda-chuva acertou. Vamos ver a próxima palavra? Vou girar. Hum! Fruta! Será que ele vai descobrir a minha fruta preferida? Acho que não. Deixa eu ver aqui. Hum! Descobriu! Laranja! Ai, eu adoro laranja. Principalmente um suquinho de laranja. Aquela vitamina C. Hum! Um suquinho gelado. Deu até vontade. E o guarda-chuva acertou. Eu estou ficando feliz, porque ele está descobrindo tudo o que eu mais amo. Vou rodar, hein? Próxima palavra. Opa! Comida! Essa vai ser difícil. Eu acho que você não vai acertar, guarda-chuva. Comida! São tantas comidas, né? Tem um prato aqui. Oh! Não é possível! Ele descobriu mais uma vez. A minha comida preferida é feijão, macarrão, purezinho de batata e ovinho frito. Eu adoro esse prato. E ele acertou. Hum! Deu até uma fominha. Mas eu vou continuar essa brincadeira. Pois quero saber tudo o que esse guarda-chuva descobriu sobre as coisas que eu mais gosto. Vamos lá? Próxima palavra. Animal! Ah, gente! Não é possível! Oh, caixa! Você vai descobrir o meu animal preferido? O que eu mais gosto? Os meus bichinhos de estimação? Descobriu! Temos um gatinho de pelúcia representando os gatos. Eu tenho quatro gatos. Eu amo os meus gatinhos. E o guarda-chuva acertou mais uma vez. Vamos continuar. Eu estou muito animada. Próxima palavra, guarda-chuva. O jogo. Jogo! Jogo! Quem gosta de brincar, de jogar? Vamos ver o jogo, se ele vai acertar. Esse é difícil. São tantos jogos. Temos um jogo de cartas. É o Uno. E eu realmente gosto muito de brincar com esse jogo. Principalmente porque brinco com os meus amigos e com a minha família. Vamos para mais uma palavra, que está muito divertido. Próxima palavra. Gira a roleta. Livro. Será que ele vai descobrir o meu livro favorito? Aquele que eu mais gostei de ler? Sim, temos um livro. Deixa eu ver se é esse. É esse mesmo, pessoal. O nome deste livro é Um Gato de Rua Chamado Bobby, do James Bowie, da editora Novo Conceito. Realmente, eu gostei muito desse livro. Principalmente porque ele conta uma história verdadeira do gatinho de rua Bobby. Eu adorei esse livro. E o guarda-chuva acertou mais uma vez. O meu livro preferido está quase acabando. Vamos ver a nossa próxima palavra. Passatempo. Será que esse guarda-chuva vai descobrir as coisas que eu mais gosto de fazer nas minhas horas livres? Vamos ver se ele vai descobrir o meu passatempo. E... Um mini violão. Sim, eu adoro cantar e tocar violão nas horas vagas. E o guarda-chuva acertou mais uma vez. Eu acho que já está quase acabando. Temos mais uma palavra. E qual será? Gira a roleta. Cor. Ah, qual será a minha cor preferida? Essa é fácil. Você já deve ter descoberto a minha cor preferida. Vamos ver se ele também vai descobrir? Hum... Temos aqui uma blusa na cor rosa. Sim, é a minha cor preferida. E o meu avental de professora é rosa. Que divertida esta brincadeira! O guarda-chuva mágico descobriu várias coisas que eu mais gosto. E você? Você sabe quais são as coisas que você mais gosta? Já contou para alguém da sua família, para a sua mamãe, por exemplo, a sua comida preferida? Para ela fazer num dia especial? Conte para a sua família e para os seus amigos as coisas que vocês mais gostam. E também procure saber as coisas que eles mais gostam. Sempre respeitando o gosto de cada um. Eu, por exemplo, amo laranja. E a minha irmã prefere banana. E tudo bem! E sabe o que é bem legal? Que as pessoas lembram da gente quando encontram algo que a gente ama. Por exemplo, eu amo os gatinhos. E os meus amigos, quando encontram algum objeto com gatinho, falam assim... Dani, eu lembrei de você! Isso é muito legal! É muito bom sermos lembrados pelos nossos amigos. E que tal agora a gente confeccionar uma roleta parecida com essa do guarda-chuva mágico? Para você poder brincar em família e descobrir tudo o que vocês mais gostam. Vem comigo que é hora da atividade! Para fazer a nossa roleta, você vai precisar de um tabuleiro redondo ou uma tampa de panela. Um papelão, régua, pincel, tintas coloridas, uma canetinha preta, lápis, tesoura, papéis em branco, cola e papel colorido. Vamos começar marcando um círculo no meio do nosso papelão. E será a base da nossa roleta. Agora, para cortar o papelão, peça a ajuda de um adulto. Pois é um papel difícil de cortar. Vamos cortar o nosso círculo. E assim fica o círculo, que será a base da nossa roleta. Agora, pegue a régua para marcar as partes da roleta. Vamos marcar como se fosse uma pizza. Coloque a régua no meio e faça um traço. Gire sua roleta. Vamos marcar novamente o meio do círculo. E faça um traço. E assim até ficar com oito partes da nossa roleta. Um traço no meio, gire e um traço no meio. Agora, vamos pintar as partes da nossa roleta. Eu vou fazer com a cor vermelha. Vou pintar com muito capricho. Essa roleta fica bem colorida. Bem divertida. Nossa pintura ficará muito linda. Pronto! A primeira parte da nossa roleta já está bem colorida. Agora, você vai usar as outras cores. Verde, azul, amarela, vermelha, verde, azul e amarela. E sua roleta ficará assim. Bem colorida. Agora, vamos fazer a seta que vai girar no meio da nossa roleta. Pegue o lápis, um papelzinho colorido e corte um triângulo. Passe a cola e coloque na ponta do seu lápis. Temos a seta que vai girar no meio da roleta. E as palavras? Ah, são as palavras do nosso jogo. Vamos escrever comida. Qual é a comida preferida de todos vocês? Hum, a minha vocês já descobriram. E a cor? Qual é a cor preferida? Agora, eu já escrevi as outras palavras do nosso jogo. E vou colar aqui na nossa roleta. Brinquedo Comida Cor Passatempo Livro Animal Jogo E fruta E está pronta a nossa roleta. Agora, é só vocês girar e brincar em família e descobrir tudo o que vocês mais gostam. E agora, para terminar a nossa aula, eu vou fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é cantar e tocar uma canção. Gosto de brincar Gosto de cantar Gosto de desenhar Gosto de passear Gosto de ir para a escola Gosto de jogar bola Gosto de fazer amigos Gosto de fazer irmãos Gosto de cantar com eles Gosto de cantar com eles Uma linda canção Gosto de ir para a escola Gosto de jogar bola Gosto de fazer amigos Gosto de fazer irmãos Gosto de cantar com eles Uma linda canção Gosto de fazer amigos Gosto de fazer irmãos Gosto de cantar com eles Uma linda canção E essa foi a nossa aula do dia. Por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau! Gosto de cantar com ele Gosto de cantar com ele Gosto de cantar com ele